Música Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Acontece que eu tô com muito sono aqui agora porque eu não dormi a noite toda Justamente pra fazer uma viagem aqui agora Eu tô indo em direção a Balneário Camboriú Pra fazer o meu churrasquinho em comemoração aos 6 milhões de inscritos Ai meu Deus Tá preparado pra outro? Tô, hoje estou preparado pra você Hoje você vem com um amigo né? Vim, hoje a gente vai junto Vai deixar você escutado Sabe por quê? Porque você mentiu e agora vai ter um pra dizer a verdade Um com a mesma moto Os caras combinam antes e falam Fala que a XJ ganhou pra não ficar feio pro nosso lado Cadê o D? Tá bom Minha mala tá igual o cara que sai de casa Olha o que aconteceu Ela tá bonita Essa aqui é bom Tem que colocar a outra Mas tem mesmo É só na ilha que não vai ter espaço Na volta vai ter por causa dos fogos Bora Hoje tem aqui Renatinha, Portuga, Michael Lawrence É um milagre Mike aí que vai tomar um couro Afri, Dani Crespo, João, Matheus Cosme Cadê o outro? E tem o Thiago ali também Vai caber todo mundo? Aqui vai Ah E eu esqueci do outro Boquinha, conseguiu vir ainda Que cara que é essa boquinha? Hoje é domingo Não esquece de falar no vídeo que hoje é domingo A mãe do Deus tá escondendo pra aparecer Olha o tamanho das bolsas Nossa, o cara tá Vai acampar? Olha que eu tô levando minha barra de índio aqui Ah, só cabe A sua cabeça Não, só cabe Esse aqui eu vou ter que colocar no... Sei lá Amarrado no carro Renatinha Oi Queria falar pra você aqui que você sempre fala que a sua XJ é a mais apta de Londrina Sim Hoje tá o Mike aqui Se você ficar pra trás de todo mundo, vai ser feio, hein? Não, hoje o bom está, sei lá, o Mike, o HB20, o Audi e tudo Não, não, o Audi não, pode falar a verdade Eu tô levando uma garrafinha agora de gasolina, mas eu te espero lá em Balneário, beleza? Não, para de mentir, Renatinha, vai Se você não falar a verdade com a câmera, eu vou deixar você na estrada Hoje tem o HB20 pra te acompanhar Eu só vou atrás de você porque você tá com GPS Ah, Renat Vamo, 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 vamo Vamos, o HB é bom, falou já Chegamos, finalmente Nossa, mano, olha esse bagulho Mano E aí, gente? Que no mato? Nossa, lindo, hein? Já vi lugar feio, mas esse... Só faltou Wi-Fi, hein? Tem Wi-Fi também Ah, então é o lugar perfeito O HB é bom, você vai chegar depois de umas duas horas? O que você acha? Eu acho que vai chegar daqui a pouco Só que já faz quanto tempo que a gente chegou? Uma meia hora, não faz não? Mais, mais O HB Monster veio ratinhando Próxima vez tem que comprar uma corda pro HB Monster O que você acha? O HB Monster Chegou ainda? Meu Deus Eu acho que é mais fácil do que? Comprar uma carretinha, ele leva todas... Leva xj, leva carro, leva tudo Puxando tudo pra não ter trabalho Então, quanto é a história? Quanto é a história? Quanto é a história? A gente saiu de Londrina, vai Bom, a gente saiu de Londrina, da minha casa Era o que? Umas três e meia? Quatro horas Quatro horas A gente veio prudente, tranquilo O HB Monster não dá O carrinho que eles arrumaram lá Acho que você compra uma paçoquinha e vem aquele brinde Aí vem Parece que tá puxando um caminhão cheio de água Um peso E eles apelidaram de HB Monster, né? HB Monster Fica do verão E nós chegou aqui, olha a cara, né? Cadê eles, ó? Nada Vamos mostrar a hora que eles chegar Tá marcado aqui, ó Dê, dê Vamos aí Vamos pra onde? Tour da casa Vamos, moleque Vem comigo Vou mostrar pra vocês o lugar de trazer as testicas Eu acho que ele tinha um bezerro Tancou o couro do bezerro e foi uma almofada É o lugar que a gente escutou a música Tá aqui o receiver Várias caixas pra ficar um som ambiente Um som legal, de qualidade Aqui a gente tá no estudo Eu acho que esse quarto aqui vai ser nosso Opa! Com licença, amigos Aqui é uma mesa para reunião Muito bem legal De madeira maciça Aqui é um lugar pra lavar o gosto Logo de manhã, quando acorda Aqui é uma cozinha Rasqueira, passar um pãozinho Um forno Geladeirinho que não tem nada dentro Aqui é um lugar que a gente tem que sair com óculos de sol Porque esse piso meio branco aqui Força muito os raios ultravioleta Uma piscina Olha a vista Bem aconchegante Nossa senhora, aqui é feio mesmo, hein? Não consegue abrir os olhos? Nossa, pô, é uma piscina excelente Eu vou entrar só com uma perna nela Sabe, por exemplo, eu acho, né? Não sei, não dá pra entrar Se o Beste é deixado pra trás Eu tenho que mostrar um negócio Que a gente não vai poder usar aqui Nossa Ô, Boquim Abre o carro aí Aqui está o motivo da nossa vinda pra Balneário Pra fazer muitas explosões Iluminar o céu Com muitos fogos coloridos Mas não pode Mas aqui não pode Vai ter que ir em outro lugar Agora aqui tem o segundo piso Como está escrito na linha do Wi-Fi Aqui tem um lugar pra o Michael ficar Caso ele fica muito chato Ele dormia aqui De castigo De castigo Aqui tem um quarto Que ele tem uma ligação pro outro ali Entra aqui Tem uma ligação ali Olha lá, sai no outro quarto Ué! Uma sacadinha aqui Muito bonita Ui, aqui é espaçoso, hein, Du Muito bonita a vista aqui de cima Por quê? Olha só Aqui se chama Paz Pá, ó Agora vamos mostrar pra você o quarto do Alfa Olha, velarino Isso aqui é Papai Noel na Natal Ele cai aqui Esse banheiro é coisa de novela das nove, hein Olha só aqui, olha ali O que é aquele negócio? É jacuzzi? O que é que fala? É de madeira Não, olha só aqui O cara dando uma relaxada Agora que eles vão olhar pra lá Que ruindade Então é isso Vocês já conhecem aí A casa onde a gente vai ficar aqui O nosso churrasquinho especial de 6 milhões Muito bonita Gostei Muito bonita Só tá meio afastado do mundo, né? Isso é bom Olha lá Tipo, só mata Olha lá quem tá vindo Não é, achei que era eles, hein Eles não chegam ainda? Não 1h23 Deve tá vindo de joelho, né? Mano, nós chegou meio-dia por causa do check-out Porque, tipo, todo check-out de hotel ou casa é meio-dia E já é que hora? 1h30 Uma hora e meia que eles não chegaram Olha um grilo Começou os bichos a aparecer Sem medo? Deixa ele aí, tadinho Parece uma folha, né? Rapaz Eu repiava, piado Eu não tinha visto isso Esse aqui é o banheiro Pra quem não tá entendendo Tem uma janela no banheiro Por favor, se retira Vou tomar meu banho agora Nem é palma Antes vai ficar aqui Tomar banho? Você não tá entendendo A janela de fora também Todo mundo que for na sacada consegue ver Mentira Dá uma volta na casa inteira Dá pra todo mundo vir aqui Olha aí, velho Tomando banho, beleza? Onde você tá? Privacidade nenhuma É, zero Aquelas coisas de morar no mato, né? Você não tem privacidade nenhuma Você caga em qualquer lugar Gente em qualquer lugar Toma banho em qualquer lugar Aquelas coisas Salve Dá pra ver o deles também? Todo mundo, dá pra ver Todo mundo tomando banho Olha que louco Ô, vocês notaram uma coisa? Dá pra ver todo mundo tomando banho Sério? Sério É uma casa liberal, né? Eu tenho um salve O seu nem, né? E o meu? Tem uma porta Imagina você tá aqui Tem uma porta, mano? O meu é uma porta, mano Acaso eu sei como que ele quis fazer, mano Você tá aqui peladão Trocando de roupa E tem gente lá embaixo Olhando você trocar de roupa pelada aqui Não tô entendendo essa casa Não tô entendendo essa casa Mano, eu não gosto de pisar nisso Mano, aguenta Aguenta Não vou pisar não, tá louco? Tem o que eu for fazer aqui, ó? Dá um pulinho Vou lá pegar as malas Tomar um banho Você nem fecha a porta, né? Vou Pra que fechar a porta? Vai adiantar pra quê? Eu me sinto seguro Crespo, você percebeu? O que? Você não percebeu a coisa mais inquietante aqui dessa casa? O que? Os banheiros Todos tem janelas abertas Ah, igual aquele dia... Pô, é só isso aqui que tem privacidade Eu já sei qual é que eu quero Esse daqui, ó É a única banheira que é privativa Chegaram, amigos Por que demoraram tanto? Porque a gente não tá de áudio, né? O carro quase não subia? Não, meu tênis Foi boa viagem? Fala, boa Oi, muito boa Super Minhas bandas estão doendo As duas bandas Foi ótima Bem apertado Michael e João Esse é de vocês O Matheus também é aqui Bicho, vai O que? Jesus aparecido Olha aqui, Matheus Jesus aparecido Caralho, mano Tô até meio jantar nisso aqui Sabe qual é o mais interessante Qual é o de vocês? Tem que ver Vai lá no banheiro Ah, beleza Beleza Fica peladão aqui Que mundo todo vê Caralho, que da hora, hein Não dá nada, mano Eu vou ficar peladão Olha no mar Olha o de vocês Você acha que eu ligo? Eu vou tomar banho de cueca aqui Meu Deus do céu Eu tô na gringa Olha aí, Edu Pra que gringa? Oi, dá pra ficar quieto aí Na minha casa Faz o favor Tô lá Bom, esse vlog Tá um pouquinho meio perdido Vocês não devem estar entendendo Do que tá acontecendo O meu canal chegou a 6 milhões de inscritos Ontem de ontem Aí eu falei pra galera Vamos fazer o quê? Alugar um barraco Fazer um churrasquinho E comemorar os 6 milhões O único problema É que o nosso tcharam Da questão Era os fogos de artifício E os fogos de artifício Não podem ser usados aqui Porque tem muito mato E é meio que uma regra da casa Então hoje a gente vai ter que ir lá no mercado Comprar algumas coisinhas Pra gente fazer o churrasco amanhã E bolar um jeito De soltar os fogos de artifício De algum lugar Aqui que não esteja Tipo, aqui da casa No caso, sei lá Lá na praia E que dê pra gente ver Daqui da casa Mais ou menos isso Crespo Vamos fazer os corros? Bora Ah, moleque doido Aqui eu controlo Aqui, Luquinha Caralho, só isso aí, caralho Dá pra mudar a brincadeira legal Vai, bruxa lá no carro do carro do Luquinha Cadê o seu carro? Você colou? É um ímã? É? Dá uma brincada? Entendi Pronto, Dê Viu o táxi agora Morou A porta-mãvelha é mais passosa do Edu Não, o técnico do Edu é aberto Dá a impressão, né? Não, não Pode ser isso Você tá comprando aqui O vedamento das janelas Porque lá na casa As janelas é tudo transparente Parece um BBB Minha janela eu vou fechar Você vai fechar a sua? Eu vou Então fechou O que que tem aí? Um saco preto Pra não abrir assim Então é um pá Aquele transparente Uma fita isolante Pra colar na parede Perfeito Meu Deus Dá mó medo de ir lá na parede Tá pertinho Não sei se vocês estão indo Gente, você vai comer alguma coisa Você tá com fome? Vocês nem me chamam Quer ir? Não Eu sei que você já comeu Eu não comi Sério Foi só no mercado Mas tava muito lotado Aí eu vou deixar pra noite Quer que trago alguma coisa? Quero O que que você quer? Meu coração Credo Olha ali, Renata Ali atrás, ó A cabana assombrada Será que tem lendas? Tem Então cuidado, tá? Pode deixar Tchau, Renata Tchau Abandonou Lógico O Audi não aguenta ficar perto da XJ Daí abandona mesmo Aham Quem chegou primeiro? Ai Nós parou pra comer Quantas vezes nós parou e falou Renato, vamos parar aqui Tomar um cafezinho Ô, ô, ô Pera, pera, pera Quando a gente tava lá no 115 O que que aconteceu? Ah, eu não vou falar Fala aí, fala aí pra eles O que aconteceu? Posso falar, Mike Pô, Renato, que eu vou te passar aqui Onde vocês estão? Ah, estamos a 80km da frente de vocês É, Renato, não deu, mano Nossa, você é um comprado, cara É, mano, é verdade, cara Ah, naquela hora que você mandou mensagem? É, quer ver? Tem um WhatsApp aqui, tem um WhatsApp aqui, ó Não, não precisa Não precisa, né? Eu não quero mais dar entrevista Fecha isso aqui, meu filho Vamos embora, motorista Vamos embora Fecha aqui, que miô Fala, não quero mais entrevista, não Sabe o que é o pior? Quando você chegou aqui Eles ficaram zoando Que você ficou pra trás Agora estão andando junto com você Ah, é, pelo menos nós dá um pega Nós dá uma disputa Agora o Audi não tem jeito Não, não Você vai carregar esse cara aí? Esse traidor aí, ó Como assim? O que que você falou? Te zoando Que você chegou duas horas depois Desce, vai Desce O Mike também, o Mike também Desce também Desce também Matheus Mike, vem Babaca aí, ó Esses caras de XJ Você acha que eu não vi a motinha Passando moena do lado 6, né? A S1000? Você acha que eu não vi, não, né? Você acha que eu não vi, né, Renato? É igual colocar uma Lamborghini Audi Essa motinha de 6 tá passada já Tá ficando velha Tá virando lambreta Vai embora Vai embora Essa casa é meio que assustadora de noite Meu Deus Gente, tô aqui editando meu vídeo Eu meio que dormi Porque a gente meio que ficou a noite toda acordada E depois fomos pra estrada, né? Nossa, eu tava muito cansado Inclusive o D já fez esse negócio aqui Pra tampar a nossa visão do banheiro, né? Só tá colando muito bem E pelo que eu tô vendo ali Não foi só eu que dormi Todo mundo resolveu dormir Acontece É igual eu falei Essa casa aqui Ela é meio que assustadora de noite E eu preciso que alguém vá no mercado comigo Então Vamos aproveitar as duas coisas Junta útil ao agradável E aí eu acordo pessoal Melhor coisa Meu Deus Voltei Que hora de agora? Meia noite e meia Uma hora Uma hora da manhã Agora é uma hora? É Ô joco Vai acordar aqui com frio Ô nega Oi Vamos, 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 vamos Pra onde? Vamos pra Hollywood Você é artista agora? É que é artista? Artista? Acorda bichinho Acorda bichinho O que é artista agora? Você é artista agora? Você é artista agora? O que é artista agora? Ah Vai lá Edu Vai lá O negócio do medo lá Que doido Pintura brilha? É, adolescente Que doido Tá, agora sente Você tá de sacanagem Que o cara colocou o carro aqui? Ué, da viagem inteira O maior perigo que tá acontecendo agora Olha quem tá dirigindo Deus doce Não espero nem a bomba Puxar a gasolina Já sorte que tá partido Por que você tá colocando assim pra dar ré? Sim, nossa senhora Puta merda, mano Ó, moleque doido Ó Aí ele desce sem parar Dá uma patinada pra vai vir, ó Morreu Me ensine as coisas difíceis pra ele, né? É mais fácil de ter, né? É muita gente olhando pra mim Eu fiquei nervoso Ficou nervoso? Acelera, fi De novo A gente precisa de um carro automático Acelera 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 Posso acelerar? Acelera primeiro Depois você solta o embreagem devagarzinho Mas cuidado com a parede Acelera Acelera Solta o embreagem um pouquinho Isso Ih, moleque doido Vai, vai soltando o embreagem Parou, parou Meu Deus do céu Como que aracajuda uma cartilha com o cara? Vamos, amigo Vamos embora Vamos, maluco Tá louco, é? Um com o Edu Vocês vão comer o molho ou vocês vão vender? Outro com o Edu Ah, o Edu, eu nem pedi Um pra mim Você ia pedir, eu oposto A gente deu um pulinho aqui no McDonald's pra comer Porque tá feio esse pração A gente tem que ir no mercado comprar algumas coisinhas pra fazer um churrasquinho amanhã Aí no Delilogue de amanhã eu mostro tudo pra vocês A casa direitinho Onde que a gente tá O que a gente tá fazendo Esse bloco tá na zona Porque ficamos aqui gravando aquele jeito pra fazer um churrasquinho Agora vamos comer, né? A gente ia até no mercado, né? Mas aquele som aí bateu, moleque Falamos Vamos voltar Beijinho, gente Até amanhã Na hora do mercado Gente, tô indo dormir Amanhã eu continuo o vlog com vocês Então quem gostou desse vídeo Deixa um likeão pra nós aí Eu vou descansar Eu acho que é por causa da viagem A gente dormiu Mas parece que não dormiu, entendeu? Eu ainda tô com, tipo, muito sono Então eu indo embora e tal, né? Um beijo pra quem quer Uma beijo pra quem não quer Valeu Falou E fui Faito